Eu vou dizer uma coisa para a senhora, dá um conselho a esse homem. Esse homem entrou na vida errada, a senhora está me informando aqui, mas tem como dar um conselho para ele sair dessa vida. A senhora já falou que ele entrou nessa vida aí. Pela boca dos outros, estou sabendo pela boca dos outros, se é verdade ou não. Eu nem sei falar o nome desse negócio que a senhora falou. Arapizapes. Arapizapes? Então, isso está no celular, o celular, o celular, o celular, o celular, o celular, se te mandar mensagem, se as pessoas sofreram, até pelo telefone, tem pessoas que qualquer coisa agora está sendo, sei lá. É pelo telefone? Pelo telefone, é. E qual o nome do negócio mesmo? Arapizapes. Arapizapes. Dona Maria, a senhora vem da cidade de Antônio Cardoso. É. É verdade, é bom caso ser. E ele entrou nessa vida de Arapizapes. Depois que saiu, ele falou que está por volta. Ah, deve ser que entrou pelo Wi-Fi, depois agora já está no Arapizapes. E alguém voltou. Oh, meu Deus, está perdido. Dá uns conselhos, Dona Maria. E aí, está até afastada da senhora por esses motivos. Oh, meu Deus. Eu também, se tiver medo. A senhora me parece uma pessoa tão bacana, tão legal. E a senhora não merece isso. E quem estava aqui respondendo, respondendo o telefone, uma do si. Oh, Dona Maria do céu. É, o vereador e a esposa dele, quem estava por conta recebendo o telefone, uma do si. É Dona Maria de quem seu nome mesmo? Maria de Araújo Moreira. Oh, Dona Maria, a senhora não merecia isso. Seu marido entrou nessa vida. Que pena, Dona Maria. Estou com pena da senhora agora. E depois, com o tempo, nunca vou ter ninguém para fazer o serviço lá. Depois sair, já vai mudando, cair, mudando, mudando. É por causa disso mesmo. Eu já ouvi dizer que esse negócio é um troço terrível. Porque eu nem sei falar o nome, me falaram já. Eu falei, meu Deus, agora fica assim. Se eu fosse uma pessoa que dependesse somente do dinheiro dele. Dona Maria, meu Deus do céu, que é absurdo, gente. Eu estava mais pior, mais sofrida. Ah, eu estou triste com essa notícia. Seu marido entrou nessa vida. Qual o nome mesmo, Dona Maria? Carapisaz. Meu Deus do céu. Mas ele mesmo não disse e nem o povo dele falou comigo. Eu estou sabendo pela notícia da boca do povo. Eu já ouviu você a conversa com esse homem de imediato, Dona Maria.